Fala rapaziada, Geração Gamer na parada chegando com mais um episódio do OZ O nosso goleirão artilheiro já marcou o primeiro da carreira, já meteu bola na trave também Ele segue firme e forte aqui no futebol francês na segunda divisão Mas quem assistiu o último episódio tá sabendo que teve uma oferta do futebol brasileiro E o time é o Londrina, cara, uma oferta pra jogar a série B do brasileiro, mas pode pintar até outras ofertas Vocês tão comentando bastante, então continue dizendo aí se a gente deve ou não aceitar Provavelmente hoje já vamos ter a resposta se não tiver mais ofertas Começamos esse vídeo com a Copa da França, nossa única chance de conquistar um título Eu acho bem difícil pelo time que tem, mas a gente pode fazer história e chamar a atenção aí de grandes clubes do futebol europeu Ainda temos o Mets na Ligue 2, 18ª rodada O último jogo do turno é contra o Bordeaux E daí pra frente, mano, a gente vai tentar segurar de qualquer maneira a permanência Ou quem sabe até sonhar com acesso à primeira divisão E a janela fecha no episódio de hoje e a gente vai ter que decidir, então Então salve, salve, rapaziada! Geração Gamer na parada! Começando mais um episódio do goleiraço OZ Já vamos encarar aí o Sunnet, hein? Vai, vale muita, muita coisa aí pro pau futebol clube E a gente pode alcançar as quartas de final da Copa Francesa O que seria um feito enorme Detona aí no like, se inscreve se é novo, ativa o sininho Me siga no Instagram, vire membro agora do canal e converse comigo diretamente do WhatsApp Quer tirar alguma dúvida? Quer conhecer pessoalmente? Vire membro, mano! Tamo junto, vamos lá pra cima Curtam também o Geração Gamer 2 O nosso canal de futebol mobile O link na descrição Outra jogada aí, o Thiobi Ele vem chegando, tocou pro meio Batida no canto, é gol do Sunnet Yen Eles empatam, aliás, fazem 1x0 Kasri, camisa número 10 E o Thiobi, pra quem se lembra, mano, mais antigo aí no canal Era um ponta que a gente contratou na época da Master League com a Chapecoense Ele que deu essa assistência E olha a batida no canto, completamente livre de marcação Tem mais jogada do Sunnet, hein? A batida, segura firme OZ Vamos ligar aí rápido pro ataque O time tá, nossa, mano, o time tá muito esquisito hoje E o nosso time tá procurando o golzinho do empate Olha só esse chute Não foi bom, mas tá quase E tá lá, moleque, tá lá o gol do empate Armand, camisa 23 Não perdoa, vai pra cima e fuzila O pau, futebol clube, tá chegando E que falha grotesca da zaga do Sunnet Yen Deixaram o Armand, mano, o artilheiro do time sozinho E o passe também, mano, com todos os méritos do nosso camisa 18, ó Aquela puxadinha por cima pra deixar o Armand sozinho Na verdade não foi o 18, né? Foi o outro cara ali E o segundo tempo, o pau, futebol clube tá indo pra cima Tá criando chance também Olha a batida de primeira Mano, se fizesse um gol desse, entrava pra história Consegue, hein? Consegue, hein? Olha o gol da virada, Zahari Camisa número 13 Ele não perdoa E foi na jogada do balão do N11, do OZ, cara Que deu a sequência pro lance Receberam ali na ponta, olharam pro meio, cruzamento Goleirão, espalma pra dentro E acabadinho o Sanetinha, hein? Tá na cara do gol Tá na cara do gol pra empatar em 2x2 Esse jogo tá épico Meu amigo, olha aí o camisa 10 De novo ele na jogada Olhou a passagem, meteu um bolão O capitão domina E, cara, pra quem joga rumo ao estralato de goleiro Sabe que é muito complicado você sair numa bafa com o atacante O goleiro mais que buga do que tenta tirar a bola A gente tentou ali ficar um pouco à frente pra fechar o ângulo Mas não adiantou, né? Queima a roupa E tem de novo, vai sair na cara do OZ E espalma, OZ O rebote ainda no Sanetinha, hein? Boldebus, dominou Olhou pra área, vem mais uma Afasta a defesa Se safa aí com a defesaça do OZ E vem o contra-ataque, mano, que maneiro Vai pintar o gol, hein? Olha o terceiro do... Ah, ele furou Ele furou Na hora de chutar o camarada Faz o desarme Volta de novo no pau Futebol Clube O jogo tá muito movimentado Os dois times bem abertos Aí, lançamento OZ tava ligado, né? A gente não dá bobeira Vamos tentar uma ligação lá pra ponta O passe foi demais, hein? Acertou em cheio o OZ Só que aí o cara que cabeceou Devolveu pro Sanetinha, hein? E é onde mora o perigo Aí complica Se deixar passar, já era Eles já estão com o zagueiro no ataque Assim como o nosso time Vamos ver quanto de acréscimo Quatro minutos Olhando de longe A gente ainda não pode ir pro ataque O pau vem na pressão Olha o terceiro gol Vai, defesa tira Volta de novo Prepara Desarmado Pelo Bodebus Vai ter contra-ataque do Sanetinha, hein? Aí é onde mora o perigo Todo mundo volta Volta, volta time Ó, Zeped É tua, cara Segura que foi recuo de cabeça Vai acabar o jogo Fim de papo Vamos então pra prorrogação Que já tá rolando O pau faz uma alteração O Sanetinha já fez três Cara, a gente tem que controlar um pouco a defesa O time tá muito ansioso pra fazer o gol Tá deixando espaço E olha, e olha E olha o contra-ataque do Sanetinha Em Bodebus Desviou no zagueiro Eu não acredito O meu zagueiro O meu zagueiro Ele não tem culpa Ele tentou evitar o gol Mas o OZ tava nela, cara O OZ tava tranquilão ali, ó Pra defender A gente já tinha pulado no canto Bola desviou no camisa 4 E matou a gente Vai terminar o primeiro tempo da prorrogação A gente tem um escanteio, hein Todo mundo aí do pau na área Vem bola subindo Segunda trave Tava esperando Mas o cruzamento foi no primeiro, cara E vai acabar aí o primeiro tempo É drama, rapaziada Segunda etapa da prorrogação A gente vai ter que se mandar ainda mais Pra tentar esse gol O problema é o contra-ataque do Sanetinha Aí o OZ já pede essa aqui Vamos fazer uma ligação lá na frente, ó Carrega um pouquinho E solta essa bola na qualidade, mano A saída de bola do OZ Tá simplesmente espetacular Já armou aí o ataque Mais um cruzamento na mão do goleiro Sanetinha, vem com a bola O Kasri Vai bater pro gol, cara Só um pra marcar os dois Aí preparou Bateu Espalma o OZ Defendeu de novo Vai ter essa bola de escanteio O time tem que pegar e sair logo, hein O jogo tá acabando Camarado mina Vão segurar aí no ataque Batida OZ de soco Já dando um passe Sensacional Essa aí do OZ O time se manda É tudo ou nada Agora o OZ Também chegou ali perto Não adiantou em nada Aí a vaca foi pro Brejo, mano É o fim da nossa história Na Copa da França Se liga no lançamento, cara Olha aí Ele chegou batendo Sozinho, né? O nosso time não tinha o que fazer mais Tinha que atacar, atacar E não tinha como ficar ali Com os jogadores na defesa, né? Deixou muito espaço Uma hora ia dar ruim E foi agora Olha o chute Vamos lá, então Voltando à League Two, cara Eu acredito Dá pra gente sonhar O time jogou com muita raça Foi eliminado na prorrogação Mas aqui a gente pode até sonhar, mano Eu acho Eu tenho quase certeza Que sim, cara Vai ter um quadrangular final Um playoff Com seis, né? O terceiro até o sexto colocado Disputando a terceira vaga Que seria aí pra Série A A primeira divisão A Ligue 1 Cara, pode ser, né? Vamos tentar Vamos acreditar E vamos pra cima Do próximo adversário Que é o Mets Já no segundo tempo O primeiro lance de gol Da partida toda É nossa, cara E olha E olha Só faltou um pouco De pontaria E a batida ali O Z O Z O Z O Z Recupera aí o Pau Futebol Clube Tem contra-ataque Provavelmente não vai ter acréscimo Tá Zero a zero Juizão Olha ali Não deu, hein? Vai o Z Vai o Z Chegando Falta Falta de ataque Ele deu dois minutos Vamos acreditar, hein? Cara Vamos acreditar O Z Chegou Pediu Vez Bola Sobrando pra ele E Spalma no rebote O Chute Na rede Pelo lado de fora Eu não acredito Que era Essa bola Chamou Pelo O Z Seria o segundo gol Da carreira dele E o rebote Também, cara A gente teve outra chance, né? Mas o maluco ali Bateu sem ângulo algum Poderia ter tocado A verdade é que Indo agora pra última rodada Do primeiro turno A gente tá na décima Terceira posição Mais próximos de sermos Rebaixados Pra divisão terceira Do que chegar aí No playoff, né? Os G6 Porém, cara São oito pontos Dá pra acreditar Sim, senhor Dá pra gente buscar Última rodada aí Do primeiro turno Bordeaux Versus Pau Futebol Clube Bordeaux É claro Um dos favoritos Inclusive É o acesso A primeira divisão E tem bola ali Tem gol contra Tem gol contra Do Bordeaux O capitão, hein? Fran Sérgio Vamos ver o lance O que aconteceu Nossa, camisa 10 Chegou pra cruzar Pro Armand E Meu Deus No céu Que bizarro Eu nunca vi, cara Um gol contra Tão bizarro Assim no pés Como foi dessa vez, ó O cara dominou Tentou depois tirar Do próprio goleiro E acabou mandando Entre as pernas Dele Que bizonho Terminando o primeiro tempo O Z de novo Na bagunça, hein? Vamos ver se vai ter acréscimo Lançamento ali Dominou Vamos fazer o segundo Um minuto de acréscimo É, mano É hora de ir buscar mais um O Z tá chegando O cruzamento Vem por baixo Espera a gente chegar Na área, mano Temos escanteio Tem bola ali na área A defesa afasta Vai time Não deixa o contra-ataque Já recuperaram O pau tá jogando demais Lançamento direto ali Dominou Bateu Foi pra rede Mas tá marcado impedimento E que banheiro Camisa 11 Se encontrava E o Bordô Segue a pressão 45 minutos Dois de acréscimo Aí o Fabrício Tenta o giro Ficou marcado A gente não toma também, né? Vai ter bola pra cruzar, hein? Albert Albert Elis Encarou Camisa 9 Passou por ele Vai chegando Olha Não acha espaço Perde a bola E fim de papo Com esse gol bizarro A gente consegue Três pontos importantíssimos E o Bordô Era o líder Da Ligue 2, cara Simplesmente Batemos eles E estamos agora A 19 pontos Do segundo colocado Mas o G6 O G6 É logo ali E o caldeirão Do nosso estádio Aliás Do estádio Adversário Valenciennes Tá maneiro, né? A torcida ali Tá apoiando Mas vamos estragar Essa festa Vamos buscar Mais uma vitória E por enquanto Só oferta realmente De renovação Com o pau E uma oferta Do Londrina Bota lá dentro Bota lá dentro O pau tá entrando Com tudo Pra cima Dos adversários Sebali Olha o lance Olha a jogada Será que dá Pra sonhar, mano? Será que o impossível Pode acontecer aí Na segunda divisão Francesa 2x0 2x0 E tá computado Não tem impedimento Não tem falta Não tem nada O pau tá demais Pau Futebol Clube 2x0 Esse domínio Foi maneiro E o chute Mais preciso Do que nunca Eu acho que na próxima Pode trazer um jornalzinho Aí pro OZ Cara Primeiro ataque Do Valenciennes Desde o início Desde o início Da partida Impressionante A gente vai vencendo E vencendo Tranquilamente Vamos ver Essa aí Com o Dos Santos É cruzamento Bola bem fechada OZ Sai socando Saiu bem demais Mas a sobra É dos caras E eles tentam Joga ali Pra área OZ Pega tranquilo E já Manda pra frente Fim de jogo Grande vitória Grandiosa Vitória Desse time Bora pra dentro Agora do Grenoble Fute 38 É mais um jogo Da League 2 E tem bola aí na área Tem na mão Do OZ Já tinha camisa 23 Aí tentando A cabeçada Essa merece Replay Essa só No replay Pra ver A dificuldade Que era A defesa O cara chegou Sozinho Já bateu Cruzado O OZ Manda pra escanteio Tem escanteio Tem bola Na segunda Trava E subiu E testou Pra fora Primeiro tempo A gente não atacou E agora no segundo tempo Tivemos a melhor chance Talvez do jogo Inteiro Mas como Esse goleiro Fez a defesa Ele se atirou Na bola E salvou Tem falta Pro Grenoble E segue Zero a zero Voleio ali Sem direção E o Pau Futebol Clube Reclamou de pênalti O juizão Não deixou Não deu E olha aí Aí sim Mano Acerta Que tu entra Pra história Cara Tem gol Tem gol Tem gol Tem gol Do Pau Futebol Clube O artilheiro Da vez Tá sendo ele Camisa 9 Sabale Balança Aos 40 Do segundo tempo Recebeu um bolão E só veio no talento Bateu forte demais Um a zero Esse time tá embalando Parece que a eliminação Da Copa da França Acordou esse elenco Estamos pegando o elevador Em melhor posição Desde o início Da Liga 2 Chegamos ao oitavo lugar O G6 é logo ali Quatro pontos Pro Anesse Estamos também No último dia Da temporada Então não apareceu Mais oferta O último dia Da janela Aliás O Pau Quer renovar E o Londrina Também Mas vamos fazer o seguinte Não vamos renovar E também não vamos Pro Londrina Vamos seguir essa temporada E ver qual é Será do nosso futuro A gente ainda pode Renovar Até o fim Da próxima temporada Vamos lá então Rapaziada Naquele esquema Do moleque doido Rumo a mais Uma vitória Quem sabe Bola rolando Fora de casa Contra o Bastia Já escantei o Bastia Na bola Levantamento Tira a defesa Uma jogada De tabela E complicou Deu falta De ataque Se não desse Esse maluco Aliás Desempedimento Ele dominou Já de frente Para chutar O Pau Chega novamente Aliás Pela primeira vez Nessa bola Cruzada Mas ele errou O cabeceio Jogada aí do Bastia Ele carrega Para o meio Tocou Vai Dois Três Caramba Que raça O nosso time tem Meu amigo Juizão Parou Uma jogada Ali Tem uma falta Muito perigosa Quase um pênalti Para o time Do Pau Olha a cavada Quem sabe Nessa bola Parada Todo mundo Cruza Os dedos Aí Vamos lá Vamos lá Vem um pouquinho De perto Capricha Capricha Ele tocou Ele não bateu Direto Era jogada Ensayada E espalma O goleiro No Bastia Sensacional A jogada Ele enganou Até eu E vai o time Tentando Mas ela sobra Com o Colibale E chegaram Tem domínio Tem tabela Vai chutar Bateu E espalma O Z Bola Ainda está em jogo Bastia Vem com tudo Falta de ataque Juizão Não deu Segue bola Com eles Fontaine Vai cruzar Já perdeu Isola Mano Isola Rifada Aí Rifa essa bola Pelo amor de Deus 0x0 Está de bom tamanho A gente teve Uma chance De ouro Eles tiveram Uma no final Aí também 22ª rodada Foi embora A gente está Na nona colocação Mas se realmente Tiver aí o G6 A gente vai lutar Mano O playoff Pode inclusive Colocar o segundo Colocado Na teoria Sobe só o primeiro E a segunda posição Vai ter um playoff Do segundo Ao oitavo Provavelmente Ou do segundo Ao sexto Não sei o que pode acontecer Só sei que a gente Vai se apegar nisso E vamos seguir firme O Z é o cara Ele está evoluindo Mas seguimos Com 72 em over Próximo episódio Tem muito mais Decidimos o nosso futuro Nesse E vamos ver O que vai acontecer Nos próximos Só um detalhe Que na Copa Mano A gente ia enfrentar O PSG Só que aí Fomos eliminados Pelo atual líder Da League 2 O San Etienne Tamo junto E até mais